A Baixada também tem cultura, a Baixada tem educação, a Baixada tem saúde. A Baixada também pode. Eu amo aqui, né? Na verdade. A população de Belfort Roxo tem demanda de vários serviços. Saúde, educação é estratégico para a gente potencializar a vida dessas pessoas e fazer com que elas tenham uma melhoria na sua qualidade de vida. O Campus Belfort Roxo, ele iniciou com uma unidade provisória e com a sede definitiva a gente vai passar de em torno de 200 estudantes para 1.400 estudantes. É um campo feminino, LGBT, negro principalmente, periférico. É um campo de resistência, educação e de transformação. Para mim, a educação é o que me proporcionou enxergar um futuro mais promissor. Eu acho que vai ser uma grande mudança na minha carreira profissional, acho que vão abrir muitas portas. É para ocupar, estar aqui, estudar, fazer novos cursos. É um grande presente que o Belfort Roxo merece. A intenção é ver a nossa cidade crescer. Está tendo acesso à educação, está tendo acesso à saúde. O Hospital Oncológico, ele irá atender esses municípios que compõem a região metropolitana e Magé. O Hospital Oncológico, para mim, significa esperança. Porque eu encaro que ele vai dar a oportunidade de pessoas, como o meu pai, de lutar pela vida. Que esse direito não vai ser retirado de nenhuma delas. O Hospital Oncológico, ele vai proporcionar, e muito, aos usuários um tratamento em melhores condições. A radioterapia, a quimioterapia, onde tem saúde de qualidade, tem gente vivendo melhor. Eu fico emocionada, porque eu nasci em Belfort Roxo. Não pretendo me mudar daqui, aqui é a minha cidade. Belfort Roxo nunca teve isso. A cidade de Belfort Roxo agradece. Eu me enxergo em Belfort Roxo tendo uma vida. Eu tenho orgulho de falar que eu moro em Belfort Roxo.